Tenho boas notícias para vocês e para mim. Vamos continuar a conversa com o professor Manuel Sovinho Simões. Tu falaste no Sr. Silva, que aliás é um arquétipo dos portugueses em todo o lado. E o que é que o Sr. Silva ao longo da vida pode fazer? Porque agora podemos ficar com a sensação de, bom, mas se isto leva 30 ou 40 anos e eu vou ter um cancro aos 50 e tal, não posso fazer nada porque aos 15 ou aos 20 já estava. Que margem de manobra em termos de estilos de vida saudáveis, que é por exemplo uma das coisas que estamos sempre a ouvir, é que a pessoa tem que tu aches que tem alguma eficácia na área do cancro. Agora já não estou a falar, por exemplo, de diabetes, de obesidade, etc. Claro, claro. Embora de uma forma indireta, se calhar tem influência. Indiscutivelmente, mas não é por isso. Quer dizer, a pessoa que tem uma diabetes ou que é obesa, não é por causa do cancro que ele deve corrigir, não. É verdade que se for obeso e corrigir, ou tiver uma diabetes e corrigir, o risco de ter cancro diminui muito, mas antes disso tem outras coisas, uma vantagem. Sabemos porquê já agora? Sabemos, porque há uma atividade metabólica e agora voltamos à história, à importância da pessoa. Sim. Por um lado, a própria, se quiseres, do limite, a existência do metabolismo a favor das células que se nutrem. E por outro lado, sempre que nós temos uma doença como a diabetes ou como a obesidade, há uma inflamação. As pessoas não têm essa ideia. O que mantém as coisas sempre no sentido de dar para torto é a inflamação crónica. E um tipo gordo tem um estado permanente de inflamação crónica. É por isso que muitas vezes eu te ouço dizer, ai, querem viver mais e tal e tal e emagrecem. Claro. Pronto. Bem, nós dois não somos um exemplo para isso. Não, eu não. Eu tenho esperança para participar. Obrigado, obrigado. Mas explica-nos então isso. Não, mas agora repara, portanto, tu estavas a dizer, isso é verdade, portanto, uma pessoa, qualquer pessoa sabe que se for muito obesa, se for diabético, é evidente que se a pessoa tiver a pouca sorte de ser um fumador, até o risco é muito grande. Mas repara, a primeira coisa que eu penso, que as pessoas devem pensar sempre, é se vêm de alguma família em que haja um risco grande de cancro e de que tipo de cancro. Não é dizer assim, ai, a minha velhinha senhora que tinha 80 anos teve um cancro do intestino é naturalíssimo. Toda a gente pode acontecer-se daí. Agora, se era um fumador e tinha um cancro do pulmão quando tinha 60 anos, tudo bem. Mas há situações ou familiares, do ponto de vista de repetição de certos cancros da mama ou da próstata, por exemplo, ou da tiroide. Ou em cancros em crianças, sempre que a pessoa tem um cancro numa criança, que de resto nós tratamos hoje muito bem e a sobrevida é muito boa. Foi das áreas em que se avançou mais. E uma extraordinária evolução. Mas aí há um elemento genético. Portanto, a primeira pessoa que sabe que tem esta história deve saber e, portanto, tem alguma atenção. E, por exemplo, se for uma família de doentes que têm cancro da próstata, avô e pai, o rapaz sabe que deve começar mais cedo a fazer... A ser vigiado. Claro. Portanto, é uma atitude de bom senso. Qual é a outra coisa que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que evitar toda e qualquer agressão disparatada. Quer dizer, isto agora é sempre a mesma coisa. É exposição ao sol. Quer dizer, são coisas de bom senso. É evidente que a pessoa não pode permanentemente estar a beber demais. Não pode... A pessoa tem que ter muito cuidado com as substâncias que hoje em dia estamos a utilizar, quer na alimentação, quer em tratamentos. Porque algumas coisas fazem bem, umas coisas fazem mal a outras e, portanto, há um conjunto. E depois há outra coisa que agora é específico. Se tu estás a pensar em termos da pele e se a pessoa tem uma pele muito clarinha, é pá, além de ter cuidado de não estar a apanhar a sola horas disparatadas, tem que estar com atenção se tem algum sinal. E agora voltamos àquelas coisas dos sinais. E é fazer com alguma frequência a conoscopia ou, no caso da mama, as senhoras fazerem o estudo da mamografia. Ou o Papa Nicolau. Portanto, em relação... Mas agora não há muitas situações onde haja uma lógica. Agora resistiu a uma piada fácil. Quero corrigir e dizer Nicolau, não Francisco, Francisco. Mas enfim. Claro, está bem. Sim, mas pronto, o velho Papa Nicolau continua a ser perfeitamente adequado. Não, exatamente. E hoje em dia há quem faça, não por citologia, com estudo molecular, mas é a mesma coisa. E é verdade que nós estávamos a morrer muita gente em Portugal com cancro do colo do útero e diminuiu brutalmente. Mas é uma melhoria espantosa. E começamos a ter também melhorias nos cancros associados à infecção. Desculpa uma pergunta do professor da Antropologia Médica. Mas, em termos, na nossa realidade portuguesa, em termos geográficos, as populações são homogéneas nos exames que fazem? Na sua adesão a essas precauções? Ou há muitas assimetrias? Não sei assim, não sei com segurança. Sei que há muita diferença. Por exemplo, nós no Alentejo temos muito cancro da pele. E sabemos que o apoio no Alentejo, por razões de alguma pobreza, etc. Nós temos pouca atenção aos sinais. E o melanoma, que é o cancro da pele, podia ser melhorado. E há, portanto, assimetrias. Nós temos esta ideia que é clássica, que no Norte há mais cancro do estômago e associamos ao tipo de sal e aos enchidos. Não sei se é verdade. O que eu sei é que nós temos, apesar de tudo, em Portugal, globalmente, muito mais cancro do estômago que o resto da Europa. Se eu for comparar Portugal com a Europa do nosso mundo, eu não sei o que se passa na Rússia e tal. Mas nos países ocidentais, a única coisa que nos distingue dos outros países ocidentais é ainda uma elevada taxa de cancro do estômago. Mas o que é? Estamos, por exemplo, a meio caminho com os japoneses? Já temos menos, portanto, vou dizer, como é que vai dizer? Já temos muito menos morte no Japão do que nós. Palavra? Pois. Porquê? Porque eles fizeram diagnósticos precoces com gastrectomia. Não foi com prevenção primária, foi com prevenção secundária. Porque eu sou do tempo em que, por exemplo, eles para contratarem para as faculdades, as pessoas tinham que assumir um compromisso que faziam controles periódicos. Mas para diagnóstico... Para diagnóstico precoce. Mas é, diagnóstico precoce, é prevenção secundária. Claro. Claro que é verdade que eles diminuíram muito aqueles picles. E é verdade que diminuíram o sal, que nós, no Japão, tinham muito. E outra coisa que é interessante é que eles têm... São velhinhos, velhinhos, velhinhos. Os japoneses não morrem, quer dizer, é um problema. Não morrem, bem. E eles, portanto, estão a ter agora os cancros dos velhinhos no Japão. Sim. Entre eles, continuam a ter estômago. Só que diagnosticam e não morrem. Portanto, nós temos mais cancros do estômago que os outros países europeus. se calhar temos tanto que o Japão, o que morremos é mais em Portugal do que nos países europeus e no Japão. A China ninguém sabe, mas vai acontecer, vai ser uma explosão. Bem, eu agora, se calhar vou ser politicamente incorreto. Não é a única coisa de que sabemos pouco na China, não é? Portanto, porque é que no cancro também devíamos estar assim tão mais bem informados. Eu, por acaso, estudei muito um país, uma região do país, num país que é a China, por que eu possa dizer, e eles têm muito cancro do isófago também. E aí era pelo tabaco e pelo tabaco e álcool, um álcool ordinário. E era de tal maneira que a gente arranjou um processo com os norvegueses, em que eles engoliam uma bola de arame e depois a gente puxava e vinha as células, e fazia o diagnóstico de cancro nas células do revestimento. Presumo com alguma forma de anestesia, não? Não. É frio? Assim. Isso não é uma forma de colonialismo? Mas fizemos isso na transição do século. Mas é, portanto, o que é impressionante, lá está, é, eu de repente defrontei o problema da China por causa dos noruegueses e o nosso foi, a nossa coisa foi demonstrar que aquilo havia muito e não havia como aquilo era, elas engoliam, puxava-se e traz, fazia-se o diagnóstico. Acredito, estou horrorizado, mas acredito.